Depois dessa ventania, o temporal Fez da nossa vida um mundo desigual Qual é a tua, o teu segredo Me diz como eu vou decifrar E a verdade é absurda no plural Mas pra mim honestamente isso é normal Na minha onda teu oceano Me ensina como navegar Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu A tardinha as coisas mudam sem parar E a gente fala muito por falar Mas de repente a gente sente Que tudo sobrou no olhar Penso infinitamente em parar A verdade é transparente no mirar Da tua retina, minha menina Me diz como não te amar Eu amo mais você do que eu 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 Do que eu Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu Do que eu Do que eu Do que eu Eu amo mais você do que eu